Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me levo até o céu Eu já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar o Seu limite Eu me sinto tão lindo No Teu colo altíssimo Não há perro Nem website Que se pechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que esse quente pé diante de nós Já tem testado e Ela se acalma Na bosta periquito no frio Pois sua palavra Ela é pura É tudo para os que ele tem Não há vergonhos, não, nem portas Que se vestem diante da tua voz Não há natureza nenhuma Que esse quente pé diante de nós Que a tempestade Ela se acalma Na bosta periquito no frio Pois sua palavra Ela é pura É tudo para os que ele tem É tudo para os que ele tem